Eu quero, eu quero aqui ó, manda pra mim, manda pra mim Tá bom, vou te mandar, maluco Que saco, maluco, que saco, maluco Gastei todo o meu dinheiro pra se fuzir, maluco Caralho, o cara do meu lado, dando louco, ele fuziu Viado, isso daqui vai dar merda pra mim, com certeza Tchau, cara Deixa eu ir guardar na garagem isso daqui Obrigado, gente, amo vocês, viu? É nóis Viu, é nóis I love you, seu lindo I love you, too, too Então senta no peru Ai, claro, por que não, né? Muito bom Se mesmo que eu vou pra guerra, não vou nem comprar Quer ver sumir? I love you, too, too Posso fazer esse negócio aí com vocês? Não pode, mano Bom, se o outro mora ali desistir de medo Ele não pode fazer por causa... Ah, né, tá sem mochila Ó, eu juro, cara, desculpa, tá bom? Mas você tem pistola, mano? Você pode fuzir ou não, cara Tá desculpado, tá desculpado Cara, eu não tenho, não Tá desculpado, é nóis Eu juro que eu não sabia, maluco Tá bom, tá desculpado Tava todo feliz com o meu fuzil e... E os dois aí tomaram Tá bom, cara, amo você, viu? I love you, lindo Vai lá I love you, beautiful Beautiful, I love you Dá um medo dos caras, quer ver? Sumir É Do nada, brota um cargo plane aqui na nossa frente Começa a bugar, tudo explodir A polícia nem vê Você tem lockpick? Quem que tem lockpick? Eu, eu, eu É o C? Então vamos começar, vamos começar lá, puxa lá O moleque tava de fuzil aí no sul, que me diga? Tava Tô puxando, tô puxando Beleza Vai vir o meu grau de novo, senhor de Deus Vai, cola o seu de mim, ui Não, é que eles chegam aí, vocês entram aqui, pode falar pra parar aí Não, beleza, eles é de boa Chegar aqui eu converso com eles e tal Cara, tô afetando meu carro, velho Vou cair de mentira Nossa, velho, o cara botou arma pra mim, velho, quase que eu bato esse cara, velho Parece que é um amor de grande Oxi O que é isso, rapaz? Ó, 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 ó Netzing, funciona, não, velho Eles tá puxando, eles tá puxando aqui, velho Pode aldo pra for Sai aqui dos começo do tiro demercado, velho, vai nós dois miuxos oi acabou aqui o cara velho os cara os cara que me ai que raiva não ter arma velho eu tenho aqui se ele passar de novo eu vou colocar ele é dois randola horroroso da jamaica e vocês filha da polícia entrou carregando o bagulho eu tô fora você já tinha um latido aqui de fora eu acertei um só deles vocês estão vendendo bala de glock a polícia tá vindo aí perguntei a polícia tá vendendo maconha pergunta lá é o que porra é essa viado matei um matei um boa boa nossa que tiraça que tiro que tiro que que aconteceu vai dar a volta vai dropar vai dropar zane e aí